Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Olá! Ei! Sou eu, Blippi! Uau! Olha só este lugar! Como é bonito! Tem muitas folhas no chão e as árvores são tão grandes! Ei! Você viu que acabou de cair uma folha da árvore? É! E sabe quando as folhas caem? É! Na estação outono! E eu adoro o outono! E neste vídeo, você e eu vamos aprender tudo sobre a estação outono! É! Isso vai ser muito divertido! Vamos lá! Uau! Eu adoro muito a natureza! Ei! Você sabia que temos quatro estações durante o ano? Vamos lembrar! Bom, a primeira é a primavera! É quando as flores começam a florescer! O clima começa a esquentar um pouco! E às vezes chove muito na primavera! É! Uau! Tudo se revigora! É demais! Oh! Xis! Está quente hoje! É! Este é o verão! Uau! Eu adoro o verão! Porque podemos ir pra praia, deitar em uma toalha e então... Tomar um solzinho gostoso! E é importante tomar muita limonada durante o verão! E depois vem o outono! É! As folhas caem das árvores! É! E quando as folhas caem, é o outono! Uau! As folhas e as árvores... As folhas também mudam de cor! Antes elas eram verdes, mas então elas mudam para laranja! E vermelho e amarelo! E muitas lindas cores! Uau! Oh! Que estação é essa? Está tão frio! Oh! Este é o inverno! É quando começa a nevar em alguns lugares pelo mundo! E fica realmente muito frio! E aí, nós podemos praticar alguns esportes de inverno! Mas enfim, essas são as quatro estações! Mas a estação que estamos agora é o outono! Então vamos aprender sobre ele! Yeah! Uau! Olha quantas folhas aqui pelo chão! Está vendo? Oh! Eu adoro o outono! É! As folhas estão caindo pelo chão porque... É outono! Ei! Olha isso! Está vendo as folhas? Haha! Elas são da cor verde! Uau! São macias! Haha! Macias e molhadas! É! Ei! E durante o outono? Uau! Está vendo como as folhas estão ficando amareladas? É! E elas estão um pouco secas? Elas secam e caem todas no chão! Uau! Olha só as folhas! Haha! Eu vou pegar algumas! Haha! E eu vou usá-las em uma obra de arte depois! Haha! Você vai ver só isso! Vai ser muito legal! Uau! Olha só quantas folhas! Uau! Olha essas duas folhas! Uau! Uma, duas! Duas folhas! Ei! De que cor são essas folhas? É! As duas são da cor marrom! E esta folha é muito estreita! E esta aqui é mais larga! Uau! Oh! 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 Olha esta aqui! Uau! Haha! Esta aqui é uma folha bem pequena! E esta aqui é muito grande! Haha! Ok! Eu vou pegar estas folhas e usar na nossa obra de arte mais tarde! Oh! Espere um pouco! Tem mais folhas aqui! Uau! Mais duas folhas! Uma, duas! E de que cor elas são? Hehehe! Da cor amarela? Uau! Já temos várias folhas para a nossa obra de arte! Ok! Agora vamos pegar mais umas folhas! Haha! Haha! Uau! Olha só quantas folhas verdes! Haha! Verde é uma cor linda! Ah! Uau! Olha só isso! Olha que legal! Uau! Saca só! Está vendo estas folhas? Elas são da cor verde! Mas estão mudando lentamente para a cor vermelha! Ei! Vamos dar uma olhada no chão para ver se encontramos algumas folhas vermelhas! Ei! Tem duas bem aqui! Tem uma... Cadê a outra? Haha! Está aqui! Certo! Olha! São duas folhas vermelhas! Muito bem! Hehehe! Uau! Olha só quantas folhas! É! Você e eu fizemos um ótimo trabalho juntando todas estas folhas! Ei! Saca só! Tem uma folha amarela! E aqui uma folha verde! Uh! Temos uma folha laranja! E nós temos uma marrom! Haha! Temos muitas folhas para usar! É! Se lembra do que eu disse antes? Nós pegamos as folhas para uma obra de arte! E chegou a hora! Haha! Bom! A nossa obra de arte será com folhas, uma caneta preta e cola e... ou uma fita! Haha! E... uma grande folha de papel branco! Uou! Haha! Ok! A primeira coisa a fazer é usar a caneta preta para desenhar o tronco da árvore! Que será um... é... um grande retângulo! Pronto? Perfeito! Essa forma é um retângulo! E agora vamos desenhar o contorno das folhas! Saca só! É! É! A nossa árvore vai ficar linda! É! Bem assim! Perfeito! Haha! É! Uma árvore bem grande! Haha! Ok! Agora nós podemos usar um tubo de cola ou fita para colar na árvore! Todas essas folhas aqui! Haha! Certo, eu vou usar essa cola primeiro. Vamos ver. Uh, esta folha está linda. É, certo? Vamos passar a cola assim. E grudar aqui. Assim está ótimo. E que tal uma folha amarela? Vamos passar a cola. Uau, nossa árvore vai ficar muito linda. Uau, olha esta folha verde. Uau, é como uma árvore pequena. Certo? Um grande fio de cola aqui. Perfeito. Isso é muito legal. Vamos ver quantas folhas nós conseguimos colar na nossa árvore. Eu não tenho ideia. Mas vou continuar colando quantas couber uma depois da outra. Uau, eu acho que a cola não vai segurar essa. Ei, por que não tentamos com a fita? Talvez ela grude melhor. É, ficou bem melhor. Legal, às vezes se uma coisa não funciona bem é só tentarmos fazer diferente. E talvez funcione. Uau, perfeito. Está ficando muito legal. Mais uma folha. Uau. Uau. Muito bem, você e eu fizemos uma árvore no papel com todas as folhas que pegamos no chão. Parabéns, foi muito legal criar esta árvore com você. Uau, saca só essas folhas. São bem verdinhas. Ei, e quando encosto a mão nelas... É, nada acontece. Mas elas são macias e úmidas. Uau. Mas essa outra aqui... Uau. Esta folha... Parece que essa folha caiu da árvore. Eu vou pegar ela. É. Está vendo só? É, ela caiu da árvore porque é outono e ficou marrom. O que acontece se eu apertar? É, você ouviu isso? Ela quebrou porque ela está seca. Ok, vamos guardar para mais tarde. Vamos usar muitas folhas. Chega de dormir. Vamos trabalhar um pouco. Yeah! Olha só. Outra obra de arte. Isso vai ser ótimo. Eu adoro folhas e adoro estação outono. Certo? E para esta obra de arte, usaremos giz de cera. Uau. Caiu um. Estas são as cores do outono. E aqui temos todas as folhas. Yep, yep. E um papel em branco. E para esta obra de arte, precisamos de uma superfície plana. É. Como esta mesa de piquenique. Certo. Bom, primeiro vamos pegar uma folha. Hum, vamos ver. Hum, que tal... Vamos usar... Uau. Sim, esta folha verde. Uau. Isso vai ser irado. Primeiro, vire de cabeça para baixo. É. Deixe ela assim com a parte de baixo da folha para cima. E vamos colocar ela debaixo de uma folha de papel. Então ela vai ficar bem aqui. Agora, como a folha é verde, eu vou usar um giz de cera verde. E esfregar bastante aqui em cima. Agora, vamos fazer mais uma no mesmo pedaço de papel. Uau. Você viu isso? Olha que legal. Agora, vamos deixar melhor ainda. E contornar com preto. É. Prontinho. Que desenho lindo. Que desenho lindo. Ok. Vamos fazer mais uma no mesmo pedaço de papel. Vamos ver... Que tal... Esta grande folha laranja. É. Ela é meio laranja, meio marrom. Ok. Tem um buraco nela, mas tudo bem. É só a gente tomar um cuidado. Vai dar certo. Ok. Eu vou colocar ela desse lado, assim. É. Assim, deitada. Prontinho. Certo. Agora, vamos usar a cor marrom. Ok. Uau. Olha. Você viu como ficou? O que você acha? Ok. Vamos contornar esta também. É. Eu gosto de contornar. Bom, você não precisa. Mas eu gosto, porque... Fica mais fácil de ver e... É. Ei. Eu tive uma ideia. Por que não usamos uma terceira cor? Como a cor laranja. É. E vamos escrever algo no papel. Que tal... Outono... Em inglês. Ok. Pronto. Se escreve assim. F... A... L... L... FOL. Haha. Muito bem. Ok. Eu vou deixar o papel aqui. E agora, vamos desenhar outra folha. Hum... Eu nem sei que folha eu pego. Ei. Olha esta aqui. Esta é uma folha linda. É. Uma folha de samambaia. Certo. Vamos colocá-la bem aqui. Agora, nós vamos... Usar a cor verde de novo. Porque a folha é verde. Mas você pode usar a cor que você quiser. Uau. Está ficando muito legal. Uau. Está vendo? É difícil de ver, mas ficou bem legal. É. Olha. Bem parecidas, hum? Haha. Certo. Agora, vamos usar a cor vermelha e escrever folha em inglês. Pronto. L... E... A... F... Leaf. Haha. Certo. Vamos desenhar mais uma folha. Hum... Ei, já sei. Nós ainda não usamos a cor amarela. É. Vamos usar o amarelo e desenhar uma folha amarela. Uau. Saca só. É uma linda folha amarela. Ok. Certo. Certo. Ok. A folha vai ficar aqui bem no meio. Bem assim. E... É só pintar. Uau. Olha só. Uau. Haha. Outra linda folha. Haha. Ok. Vamos aprender mais uma palavra. Que tal na cor... Que tal na cor preta, já que não contornamos a folha? Que tal... Já sei. Vamos escrever meu nome. Pronto. B... L... I... P... P... I. Blippi. Muito bem. Haha. Foi muito legal desenhar essas obras de arte com você. Uau. Haha. Hahaha. Uau. Foi muito divertido aprender tudo sobre o outono com você. Haha. É uma das quatro estações do ano. Haha. Nós aprendemos a contar... Algumas cores... Diferentes tamanhos... Texturas... E... Ainda fizemos desenhos. Haha. Bom... Chegamos ao final deste vídeo. Mas se quiser assistir a outros vídeos, tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome. Quer soletrar meu nome comigo? T-L-I-P-P-I. Blippi. Muito bem. Bom... Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Três, dois, um. Hey! Sou eu, Blippi. E olha o que eu tenho aqui hoje. Uau. É uma piscina de bolinhas. Uau. Bolinhas coloridas. Eu acho que eu vou mergulhar. Haha. Ui. Ui. Uhu. Uau. Uau. Olha. É uma escavadeira. Eu tenho um grande braço e uma grande cabine. Eu começo a cavar e já já eu termino, eu separo a sujeira. Sou uma escavadeira. Eu tenho um grande braço e uma grande cabine. Blippi na piscina. Blippi na piscina. Ui. Blippi na piscina. Blippi na piscina. Ui. Blippi na piscina. Ui. Ui. Uau. Vamos ver quais as cores dessas bolinhas. Ok. Uma bolinha azul. Hum. Hum. Uma bolinha rosa. Vermelha. Hum. Hum. Bolinha laranja. Hum. Uhu. Bolinha roxa. Uau. Uhu. Eu acho que... Oh. Hum. Tem uma bege também. Hum. Hum. Bolinha amarela. Vermelha. Bolinha verde. Mais uma roxa. Laranja. Vermelha. Azul. Bolinha rosa. Hum. Bolinha. 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 E tem um brinquedo aqui. Uhu. É um barquinho. E agora que aprendemos as cores, de que cor é este barquinho? É. É da cor amarelo e vermelho. Bolinha. Bolinha do rio, navegando no mar, cruzando o oceano, barcos são legais. Eu vi um barco puxando outro, eu não conhecia e perguntei a mamãe, ela disse é de pescador. Eu vi um barco passando rápido Eu não conhecia e perguntei ao papai Ele disse que é uma lancha Eu vi um barco com pescadores Eu vi um barco com diretores Eu vi um barco e vi que ele estava Coniando no rio, navegando no mar Cruzando Ui! Ui! Uau! Essas bolinhas são tão coloridas! Uau! Como essa bolinha, ela é da cor azul Ou esta aqui Esta é da cor vermelha Ou esta outra Esta aqui é da cor verde Uau! Uau! Tem outra bolinha verde Uma, duas bolinhas verdes Três bolinhas verdes Uau! E quatro bolinhas verdes Uau! Ui! 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 Uau! 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 Saca só isso! É um trator verde! Verde Durante o dia E a noite também O trator trabalha Em seu vai e vem De diferentes cores Verde, vermelho e azul Ou amarelo Ou roxo Eu queria dirigir Um Eu queria também Trator Ou trator É muito legal Trator Ou trator É um carro especial Trator Ah! E aí! Ah! Uau! Olha o que eu encontrei agora! É! Uau! Uau! Olha! Ups! É um caminhãozinho de lixo! Ele pega o lixo e coloca no lugar E sai fazendo um barulhão Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo O motorista dirige o caminhão E seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagado E leva tudo até o lixão Ei! Foi muito divertido encontrar brinquedos Aqui na piscina De bolinhas coloridas! Ui! Se você quiser assistir a este vídeo de novo É só procurar Bleep na piscina de bolinhas! Ui! Ei! Olha o que eu tenho aqui! Eu trouxe sacolas com brinquedos de areia E hoje nós vamos brincar na praia! Uou! Uou! Ok! Antes de mais nada Eu vou tirar os meus tênis E eu estou fazendo isso Uou! Porque é muito gostoso pisar na areia descalço Uou! Ok! Agora o outro tênis Sim! Ok! Eu vou deixar meus tênis aqui E... Pegar minhas sacolas E vamos brincar na areia Eu não vejo a hora de mostrar a você Todos os brinquedos que eu trouxe Será que esse é um bom lugar? Acho que sim! Ok! Veja! Como eu disse É muito gostoso ficar descalço! Ok! Eu trouxe Uma sacola Duas sacolas E... Três sacolas! Ok! Vamos ver o que temos aqui Ok! Na primeira sacola tem... Um brinquedo azul e verde Vamos brincar com ele daqui a pouquinho E aqui... Uou! Tem muitos outros brinquedos aqui Como esta pá E... Um regador Olha! Um barquinho E... Outros brinquedos coloridos Ok! Certo! Vamos ver o que tem na sacola número 2 Uou! A sacola número 2 tem... Um caminhão de areia! Uou! Este caminhãozinho aqui é vermelho Amarelo E... Laranja Ok! Vamos colocar areia Aqui dentro depois Bem assim Só que muito mais! Ok! E... Muitos outros brinquedos Um vermelho E... Um rosa E um rosa bem pequenininho! Veja! Uou! Hahaha! Que legal! Uma pazinha! Olha esta pazinha laranja! Ok! E na última sacola tem... Não vejo a hora de saber o que tem aqui! Uou! Nesta sacola tem... Uou! Um avião! Uou! Hahaha! E... Um balde amarelo... Com uma pá vermelha... E outros brinquedos! Ok! Ok! Acho que eu vou pegar o caminhão de areia! Vem comigo! Vamos deixar o caminhãozinho bem aqui! Ok! Eu preciso de uma pá! Venha! Vamos usar a pá maior... Ou... Esta pazinha... Laranja? Ahm... Vamos usar a cor de laranja! Porque é a cor dos meus suspensórios e da minha gravata! Venha! É muito gostoso colocar as mãos na areia! Olhe mais de perto! Uou! Uou! Minhas mãos e meus pés! Hahaha! É muito gostoso! Uou! Ok! Agora vamos... Colocar areia na caçamba do caminhão! Viu? 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 Ok! Vamos contar juntos! Esvaziando primeiro... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Mais uma... Onze... Hahaha! Sim! Saca só! Está bem pesado! Uau! Olha só isso! Ok! Vamos esvaziá-los juntos! Pronto! Vamos até ali! Oh! Que tal aqui? Ok! Bem aqui! Pronto! Pronto! Sim! Isso foi incrível! Vamos pegar outros brinquedos? Vamos ali! Ok! Olha quantos brinquedos! Vamos ver o que... Uau! Saca só isso! Uau! Como eu disse antes, este brinquedo é... Azul... E verde! Ok! Vamos ver! Oh! Veja! Acho que isso vai aqui em cima! E nós jogamos areia aqui! Venha! Vamos colocar ele aqui onde estava a nossa pazinha! Ok! Ok! Você já vai ver como isso funciona! Mas... Antes eu vou pegar aquela... A grande! Ok! Lembra dela? Sim! Ok! Vem comigo! Uhul! 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 Aqui estão as nossas sacolas! Ok! Juntando tudo! Ok! Certo! Agora eu estou com a pá! Ok! Vamos... Pegar a... Areia assim! Saca só! Uau! Uau! Quer ver de novo? Uau! Uau! Ok! Vamos colocar a areia aqui! E aí você vai ver como ele funciona! Pronto? Uau! Uau! Você viu isso? Mais uma vez! Oh! Uma balançadinha! Uhul! Vamos! É só descer! É melhor usarmos a areia mais seca! Ok! Agora sim! Uau! Você viu como ele gira rápido? Agora eu vou pegar um baldinho e encher com água! E vamos fazer isso de novo com água! Vamos! Vamos! E aí você vai pegar um baldinho e encher com água! Veja! Chegamos até a água! Mas eu não trouxe minha roupa de banho! Então eu vou enrolar minhas calças! Para que não fiquem molhadas! É só subir até os joelhos! Bem assim! Ok! Agora outra perna! Ok! Estou pronto para pegar a água! Vamos! Uau! Prepare-se para a onda! E eu vou pegar a água! Uau! Lá vem uma grande! Uau! Eu peguei a água! Olha! Uau! Viu? Ui! Não vamos desperdiçar! Precisamos jogar no brinquedo! Vem! Ok! Agora que temos um balde cheio de água, eu quero saber o que acontece se colocarmos água aqui! Ok! Lembra como girou rápido? Quando colocamos areia? Sim! Vamos ver se colocarmos a água que pegamos do oceano aqui dentro vai girar também! Está bom! Está bom? Você está vendo bem? É? Ok! Lá vamos nós! Uau! Está funcionando! Ok! Ok! Vamos consertar este aqui! Pronto? Ok! Vamos lá! Sim! Uau! 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 Está funcionando! Uau! Uau! Foi muito divertido brincar aqui na areia com você! Bom! Se você quiser assistir aos meus outros vídeos, você já sabe o que fazer! Yup! É só procurar pelo meu nome! Você sabe como soletrar o meu nome? Sim! Vamos soletrar juntos! Pronto? P-L-I P-P-I Blippi! Sim! É o meu nome! É isso aí! Até mais! Tchauzinho!